12 graus Acorda, Diana Tá vendo, trailerandos? Não, você não vai botar isso aqui pra ir Tá vendo, trailerandos? Bom dia! Dormimos ontem Esfriou um pouquinho a noite Mas hoje acordamos com 12 graus Tá um frio Tirei o pijama, pus a roupa E tá frio Diana se recusa A aparecer sem estar maquiada E vamos para mais um dia Não tá gravando Claro que tá Tirei o pijama Tirei o pijama E aí Música Muito bom dia trailerandos, bem vindos a mais um dia da nossa viagem, lugar lindo né, então vem com a gente no dia de hoje Então se você não acompanhou os vídeos anteriores, dá uma olhada aí, nós estamos em Garibaldi, Serra Gaúcha E estamos no sítio Crescer, sítio que produz verduras orgânicas, eles tem uma pousada, um hostelzinho E recebem pequenos motorhomes e trailers, o espaço não é muito grande Mas dá pra ficar, é legal, tem água, tem luz E estamos aqui hospedados, passeando Na verdade a grande dificuldade é você conseguir fazer a manobra Desce por essa estradinha Tem uma curva aqui, bem fechada A gente teve que manobrar, entrar de ré E pra sair nem quero saber Mas o lugar é bem bonito, vale a pena Ali tem uma produção de Verdura, face, couve, algumas outras coisas E é isso Ali tem aquele lago bonito Daqui a pouco, fala Pega um calão de água mineral pra mais um carro, por favor E essa é minha mulher, me dando tarefas, logo cedo Bom dia, amor Bom dia, amor O que temos para o café hoje? O que você fez aqui? Você é pronto Waffles Waffles Waffles, olha que delícia Geleias variadas Manteigas Questão do ontem Uruguaia Uruguaia Não achamos data ainda Hum, um cafezão preto daqueles pra acordar os neurônios Hum, tomamos Então treinerantes, deixa eu aproveitar o horário do café da manhã Pra contar pra vocês a história da chave do carro A Nissan tem essa chave Que ela é um sensor Você dá a partida apertando o botão no painel E ela tem uma pilha aqui dentro E abre e fecha a porta e tal E tem uma pilha E aí desde que a gente estava lá no Uruguai Vocês devem ter visto, quem assistiu os vídeos lá do Uruguai Tem um aviso no painel que estava assim Pilha do seu Da sua chave fraca Olha, a pilha está fraca E a gente ligava o carro E a pilha está fraca Ah, tá bom, tá fraca Tá, já entendi E o painel ficava avisando Toda hora que ligava o carro A sua pilha está fraca Aí nós fomos comprar a pilha Falei, bom, não deixou lá atrás Sabe, aí peguei, desmontei Viu o tipo da pilha E fui lá, numa bodega lá Batemos perna Que cidade que foi, Diana? Não me lembro Cidade de Nomegembro E aí a gente Burcou uma pilha Na bateria E ficamos E compramos Aí eu trouxe para cá Guardei no armário aqui Do trailer E cada vez que usamos o carro A pilha está fraca A pilha está fraca A pilha está fraca Até que ontem nós fomos para o supermercado Última coisa no fim do dia Fomos comprar pão Porque tinha acabado o pão Este pão Aí a partida Parou de um aviso E parou de dar partida E parou com tudo E a gente A 80 mil quilômetros do carro E da pilha é nova E não tem jeito de ligar o carro sem Sem o sensor Sem o sensor Não tem backup manual Não tem nada Esse carro moderno Aí ficamos ali Olhando Pensando na besteira Por que eu não troquei a pilha Apesar de tantos avisos Eu queria ter aproveitado ela até o final Aí Falei não Deixa eu ver a Diana Falei assim Não abre cutuca A pilha Quem sabe Um contato assim Um contato De terceiro grau Ali Quem sabe Aí daí um tempinho Aí eu consegui mudar A partida Aí chegamos aqui A primeira coisa Adivinha qual foi A primeira coisa Que eu fiz ontem no trailer É trocar a pilha Agora a pilha está novinha Não tem problema Agora você pode ir a 3km Que funciona Que vejeça Fica o conselho Gente Começar a avisar Que a pilha Sua Nissan começou a avisar Que a pilha está fraca Troca a pilha Larga a mão de ser Mokirana Pô Comida para as amigas É Para as colegas Vamos ver Aqui abaixo tem o lago Que a gente não viu ainda Isso está frio Garela Deu uma esfriada Buena Pusco Frible Pusco Então a gente tem essa trilha Passa ali do lado do rio Tem aquela cachoeirinha Aqui parece que tem outra Uma queda de água Fizeram uma barragem E ali tem outra Tem cara de ser bem antiga Essas pedras E aí 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 Aqui tem couve Desse lado tem morânio Bastante morânio Então pessoal Aqui é a estação de trem de Garibaldi Aqui tem o chamado trem do vinho Que é uma Maria Fumaça Vocês partem de Bento Gonçalves E vai até uma cidade Que a gente não lembra o nome Mas passa aqui por Garibaldi E depois a gente deixa escrito A cidade E aí tem as paradas Tem música Tem servem vinho Espumante Aqui é passagem Tem que comprar Pacote Pacote Mante de Bento Gonçalves E fazer o trajeto E a gente acabou optando por não fazer A gente já fez alguns Passeios desses E pra falar a verdade Nós estamos com um estoque gigantesco De vinho De espumante No trailer Então a gente só veio dar uma olhada mesmo E mostrar pra vocês Como é que é o esquema E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Liga na Pirambeira, galera. A estação de trem fica no morro. Aí você desce e chega no centro da cidade. Importantíssimo para manter a integridade das pessoas, café. Café. Então é o seguinte, quando a gente está nessas cidades que a gente não conhece, principalmente aqui no sul, a gente sempre dá uma passada no supermercado, claro, para comprar algumas coisas que estão acabando, como o café que a Diana mostrou, mas para conhecer alguns produtos regionais e comprar coisas que a gente não acha em São Paulo, que é só aqui. Então, tipo biscoito... Pão de mel. Pão de mel, que é o típico do sul, tem bastante. Ah, em São Paulo tem, tem, mas é diferente o gostinho. É, biscoito amanteigado. Biscoito amanteigado. Biscoito amanteigado. Biscoito amanteigado. O que mais? Outro biscoitinho também. Aqui é biscoito de canela, gente. Olha que legal. Biscoito de canela. Se liga no bagulho. Se liga na situação. Essas coisas a gente não acha, né? Em São Paulo são típicas aqui. Tem bastante cucar. Eu, particularmente, não curto muito aquelas cucar. Também. Com perdão, para quem gosta, parece uns pão velho meio doce. Não gosto, não. Em todo caso, então, cervejas artesanais, tem coisas que, por acaso, nem se tinha do Brasil inteiro, mas tinha umas aqui do sul também. Da Rêmer, né? Que a gente nem sabia que a Rêmer fazia cerveja. É, da Rêmer. Essa aí é do sul. Bela Vista, Beer. Então, esse tipo de coisa. Então, essa é uma Ripa, né? América. Essa aqui é uma blonde ale com toque de coentro. Também da Bela Vista. E esses pepinos. Ah, mas isso eu acho em São Paulo. Ah, acha, mas acontece que você vai pegar da Rêmer, que é o que chega em São Paulo. Custa dez, doze pilas. Esse aqui pagamos cinco conto. Né? E é regional. Então, é isso aí. Vamos lá. Então, galera. Estamos aqui agora. Voltamos pro trailer. Chegamos aqui. Era um meio-dia, mais ou menos. Meio-dia e meia. Agora vamos acender o foguinho. Fazer um churras. Comprei uma carninha lá no Uruguai. É uma maminha, na verdade, né? Equivalente a nossa maminha. Mas tá bonito. E a carne lá é um pouquinho mais barata do que no Brasil. Então, estamos aí. Ó o trailer lá, refletido no meu óculos. Ó, ó, ó. Ó, trailer de um lado. Camionete do outro. E... Então, hoje é dia de churrasquinho. Diana tá preparando alguma coisa lá. Vamos ver quem ela tá preparando pra ela. Pra vegetariana. Já fica a dica aí, se você é vegetariano, quer fazer um churrasco. E aí, Diana? Churrasco de vegetariano. O que que vai rolar? Quantos pro pessoal? Queijinho. Queijo coalho. Queijo coalho. Abobrinha. Abobrinha. Cebola. Cebola. E uma saladinha de lentilha que eu tô fazendo. Mas você não vai querer que eu ponha no espetinho, né? É, um por um. Lentilinha por lentilinha. Você vai pôr um espetinho pra mim. É salada? É. É salada. Certo. Então, essa. Cortou lá e cortou a aleijada. E daí ele disse, não, ele disse pra mãe dele, mas meu cabelo tá todo aleijado. Daí ela foi olhar, tava mesmo, um lado todo aleijado. Pior que eu faço isso também. Às vezes a cadeira corta tudo torto, eu chego em casa e eu arrumo tudo de novo. E daí tinha um Natal ali de Porto Alegre por nós aí, também. Não. É Natal. Aí ele, com o cabelo comprido, daí ele disse, ah não, eu tinha que cortar o meu cabelo. Ela disse, mas vamos ali em um. Ela pegou e cortou o cabelo dele, né? Ele disse, não, mas agora se eu cortar o cabelo eu vou vir pra cá. Porque a minha cabeleireira nunca cortou tão bem como tu cortou, né? Então, pessoal, depois do nosso churrasco de um corte de cabelo que eu ganhei, aqui fizemos como precisamos arrumar as coisas, né? Aqui do trailer. Guardamos, recolhemos, enchi o tanque de água, guardei a água, guardemos a mangueira. E esvaziei a nossa fossa negra, porque não tem fossa de outra cor. Esvaziei a nossa caixa negra. Mas aqui não tem, você me pergunta, como você fez no camping não tem? É o método do balde que eu já mostrei em vídeos anteriores aí, se você não viu. Lá no Uruguai, a gente usou também esse método. Você põe o balde, enche o balde, fecha o registro, vai até o banheiro, joga na privada, volta e assim vai. Sucessivamente, quantas vezes precisar até esvaziar. É o jeito que tem de você fazer sem jogar por aí. Certo, Diana? Isso é difícil. E amanhã estaremos partindo para... Treze Tílias. Treze Tílias, região da Guerra do Contestado. Para visitar, conhecer um pouco mais da nossa história e ir subindo em direção a nossa casinha. Certo? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Inscreva-se no canal. Se você for interessado, que nem minha mulher, nem se inscreve, viu, cara? Se inscreve aí no canal, deixe o seu like, compartilhe, chama a sogra, as crianças, põe na TV, pra todo mundo ver. Que legal que eu trailerando. Tô com a metade do meu rosto sumido aqui. Peraí que eu vou finalizar com classe. Ah, nada como a luz. Ó, fiz a barba, tirei aquela aparência de doente. E deixe seu like, compartilhe com quem você achar que merece. Se você não gostou, manda pros inimigos. E é isso aí, né, Diana? O que mais? A gente se vê... Trailerando... Por aí. Tchau. Até amanhã. Tchau. 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 trabalhando. Eu vou lhe ajudar. Você vai gostar. Escolheu, né? Você deve acender uma luzinha azul. Você escolhe o copo e você se serve a gostar com a quantidade de gostos que você tem. Você vai gostar.